Boca enganada pra vocês Tenha só um pouquinho de paciência comigo, vai Desculpa Eu pôr em dúvida teu sentimento Meu coração que tá me segurando Mas eu tô querendo Você não tá errando em nada, não falta carinho Sobra amor pra cama, eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada Um beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Um beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Boca enganada Beija com medo É assim mesmo Você não tá errando em nada, não falta carinho Sobra amor na cama, eu piro no seu jeito Até agora não achei defeito Mas quem me machucou era assim no começo Você não fez nada e tá pagando preço Boca enganada E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Um beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Boca enganada Um beija com medo E desconfia das melhores camas, dos melhores beijos Você já ganhou o meu lado carente Só te peço calma sentimentalmente Deixa eu te amo um pouco mais pra frente Só um pouquinho de paciência vai Obrigado.